Neguinho favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Impro no rabo, de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que vem no afogado Pega um todo relógio botado Da loira do lado, o canque exalado E o Nike de mil malandreado De Tomeu Lacoste, cortando São Paulo Esquece em brasa no baile botado De Tomeu Lacoste, cortando São Paulo Esquece em brasa Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas, três dia virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós vai rock e varas Chama que tá teno, tá legalizado Maloqueiro e as partes, três dia virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós vai rock e varas I'm out Tomeu 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 E aí